A Samsung acaba de lançar três novos modelos de celulares, em S23, S23 Plus e o S23 Ultra. Pessoal, estou aqui com o Galaxy S23, o novo lançamento da Samsung. E o corpo do aparelho é parecido com a geração anterior, que é a linha S22. O que mudou um pouco foi aqui na parte de trás. O design está mais clean e sem a antiga estrutura mais retangular ao redor das lentes. São três câmeras principais aqui atrás e uma simples na parte da selfie. Para eu ter a foto da resolução máxima, eu tenho que vir aqui nas configurações e selecionar aqui, 50 megapixels. Agora o celular vai tirar foto com tudo isso de resolução. Eu vou mostrar para vocês agora a capacidade de zoom e diferença das lentes. Então, essa primeira aqui amplia o campo de visão. Essa aqui é a foto principal, digamos assim, e essa aqui é o primeiro zoom. Olha, eu estou ali no fundo. E para você dar ainda mais zoom, é só vir aqui, 10, 20. Olha eu lá atrás. 30. Aqui são todas as configurações que você pode habilitar ou desabilitar na hora de tirar a foto. Então, o modo noturno, em ambientes com pouca iluminação, você pode vir aqui e selecionar. Aqui, ó, eu consigo colocar um tom mais quente no meu rosto. Não sei se dá para ver, mas ele me deixa um pouco mais morena. E aqui, no tom mais natural, a luz aqui é branca, então me deixou mais clara. Agora eu vim conhecer aqui de perto o Galaxy S23 Plus. Ele tem uma tela maior do que o irmão S23, né? São 6,6 polegadas. Ó, na pegada aqui já dá para ver que ele é maior. As outras configurações são parecidas, mas o que muda também aqui é a bateria. No S23 Plus são 4.700 mAh, ou seja, 200 a mais do que a geração do ano passado. Tá vendo aqui, ó, este modelo aqui atrás é o S23 Ultra. E por que que tem um espaço, um astronauta? Porque os detalhes estão nas câmeras. Elas são muito boas e conseguem aproximar objetos muito longe. É o celular com maior tamanho de tela, o que dá aí mais ou menos 17,27 cm, ou 6,8 polegadas na diagonal. Um destaque aqui vai para a canetinha, que é compatível com a tela sensível ao toque. Dá para acionar diversos comandos. Dá para tirar foto, mudar a configuração, abrir uma nota, escrever alguma coisa, fazer um desenho. Eu vou tirar foto para vocês verem a diferença das câmeras. Então, o zoom máximo de 100, aqui o zoom padrão, a câmera principal e a outra lente que amplia o campo de visão. Vamos ver a diferença? Zoom máximo de 100, o zoom padrão, a câmera principal e a lente que amplia. A câmera principal consegue fazer fotos com até 200 megapixels de resolução. É uma configuração que tem que acertar no celular antes de sair tirando foto. E uma vez que está aqui, ó, 200 megapixels, a capacidade de zoom dele não é até 100 vezes mais, hein? Para você chegar nos 100 vezes mais, você tem que mudar para cá, uma dessas aqui. E aí, olha como fica. Isso aqui é um teste de vídeo com S23 Ultra, né? Aqui, como dá para vocês verem, é um ambiente com pouca iluminação, ó. Tem umas partes mais escuras, umas partes mais claras e muito foco de luz em diferentes partes desse fundo. E aí, ó, meu rosto, para vocês darem uma olhada do foco e se a luz interfere na captura da imagem, se fica muito granulado. Sabe aqueles pontinhos? Ó, aqui eu estou comparando a foto tirada com o S23 Ultra e aqui é o Galaxy Fold 4. Aproveitei aqui o celular de teste para testar também o recurso da Samsung, que é de compartilhar arquivos em aparelhos que estejam próximos uns dos outros. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam?